Olá flautistas, bora para mais um papo de flauteiro com muito frio nessa cidade, a gente vai nevar aqui qualquer dia porque olha, meu Deus, a flauta fica uma pedra de gelo, não há o que esquente e hoje a gente vai falar sobre crescendos e decrescentos, decrescentos eu vou, decrescendos na flauta transversal Oi Avilnei, Beto, tudo bem com vocês? Bora então falar sobre esse assunto que eu sei que muita gente tem dúvida, tem dificuldade na hora de fazer porque na flauta o que acontece? Não é só soprar mais ou soprar menos, claro que quando a gente quer um som mais potente a gente precisa colocar mais ar na flauta, assim a flauta vibra mais e a gente tem mais som, mais resultado sonoro se eu tiro a quantidade de ar, eu tenho menos som, tenho menos combustível, menos som, então a flauta soa mais fraquinho, soa menos, mais piano o problema maior, né, além de encontrar... Oi Clasiel, tudo bem? Minha aluna linda, eu morro de orgulho das minhas alunas ai, meus academistas, Vinícius, acho que é Vinícius, não, não, acho que é Vinícius não, tudo bem? Vícius 07 Então, gente, ó, uma coisa é nós termos a nossa paleta de dinâmicas, tá? Que já tem live aqui, já teve foco de flauteiro a gente falou sobre isso, da paleta de dinâmicas, tá? Uma coisa é você entender quais são as suas dinâmicas na flauta vocês já têm as suas dinâmicas na flauta? Vocês sabem como tirar a dinâmica na flauta? Comentem aqui pra eu conversar com vocês e eu interagir com vocês. Oi Isabela, quanto tempo, tudo bom com você? Ai, que legal, Roberta, seja bem-vinda Mari, minha aluna também, ai, eu sou apaixonada, gente, meus alunos aparecem todas as lives, eu tô aqui Ai, não sei como que eu não enjoo da professora Ai, mas que sorte minha, né, que sorte minha ter alunas tão dedicadas É por isso que eu prezo tanto em fazer o meu melhor porque realmente minhas alunas merecem, elas são muito dedicadas, empenhadas fazem sempre o melhor que podem, então eu entrego mesmo o meu melhor também Se eu faço aqui, imagina, né, no ao vivo lá na aula, na academia A Mari falou que ia enjoar jamais Ai, meu Deus do céu, até esquentou Nesse frio que tá no coraçãozinho, até esquentou Gente, então, ó, comentem aqui Vocês já conseguem saber, identificar o nível que vocês estão? Identificar as dinâmicas, então saber, por exemplo Onde é o seu método forte, onde é o seu forte, onde é o seu piano Por a flauta na boca e conseguir tocar Vocês conseguem fazer isso? Se vocês já conseguem fazer isso, então hoje a gente vai dar um passinho a mais, né A gente já teve live sobre isso, sobre paleta de dinâmicas Qualquer coisa, volta e assiste de novo essa aula, tá? E hoje a gente vai aprender, então, como fazer essa conexão De um degrau pro outro Porque na flauta a gente tem, as dinâmicas são degraus, né Então a gente vai de um degrau para o outro Só que um grande problema é que na hora de subir ou descer o degrau A gente não faz gradativamente É difícil fazer essa mudança gradativa de uma dinâmica pra outra E o que acontece, que é bem comum de acontecer É um teletransporte Então outra forte, outra piano, né E esse meio termo fica faltando Então vamos estudar hoje isso, tá? Thalita, minha aluna também Tudo bem, Thalita? Seja bem-vinda ao Papo de Floteiro Ai, que alegria, meu Deus Eu amo esse encontro com vocês aqui toda sexta, toda quarta-feira Sou apaixonada em encontrar vocês aqui Olha lá, a Clésia falou que ainda não consegue Que ela acha que é só soprar às vezes Realmente tem que soprar, tem que mudar, né A quantidade de ar Mas não é só isso A gente tem que ajustar outras coisas Senão a gente fica com a afinação Fica desafinado A gente perde o controle da afinação Perde o controle da sonoridade Então tem que saber o como fazer, tá? Bom seria se fosse simples assim, né, Clésia? Bom seria se fosse simples Mas nem tudo é simples na vida Giovana, seja bem-vinda Chegando a hora certa A gente vai começar a pôr a mão na massa aqui, tá? Então vamos lá Hora de falar de crescentos e decrescentos Então primeira coisa, tá? Tem que saber de onde vocês vão partir E pra onde vocês vão chegar Não dá pra fazer um crescendo e decrescendo Sem saber de onde eu tô indo Pra onde eu tô voltando Ou pra onde que eu tô indo, né? Então você tem que saber de onde você vai partir Geralmente, na partitura, isso vem indicado, tá? Vem lá marcado assim, piano Crescendo Aí esse crescendo tem lá Seis, oito compassos Quatro compassos Então você sabe que naqueles compassos Você vai ter que crescer E aí lá no final tem escrito Forte Mas eu sou forte Fortíssimo Então você sabe que é um caminho Vai começar No compasso dois E vai até o compasso oito Quatro E você sabe a diferença que você tem Então você já definiu a sua paleta, né? De dinâmica Você já sabe onde que fica Você já sabe onde você vai partir E onde você tem que chegar Agora a gente vai estudar a conexão entre elas Pra que essa conexão fique coerente Fique bonita Fique agradável Fique afinada Você não perca o som no meio do caminho Né? É muito comum também A pessoa começa a fazer, né? O aluno começa a fazer O crescendo, o decrescendo E perde o som no meio do caminho Mas que bom que perde o som no meio do caminho Porque tá buscando, né? Tá buscando Outra coisa que eu quero deixar frisado com vocês É que não existe erro ruim O erro, ele é um indício De que algo precisa ser melhorado Então que bom que a gente erra Porque a gente pode melhorar, tá? Não entenda um erro como uma coisa ruim Uma coisa errada Nossa, eu errei Eu sou péssima Parou com isso, flautista Parou com isso agora, hein? Maip aqui, ó Que me segue já entendeu Que erro é oportunidade de crescimento Tá bom? Então não se julgue Não ache que é uma coisa ruim Não Mas agora você tem que corrigir, tá? Você tem que entender o que tá acontecendo Pra esse erro estar sendo recorrente Ou pra ele ter acontecido O que aconteceu? O que que falhou? O que que eu deixei de fazer? O que eu esqueci? É importante entender O que que ocasionou aquele erro Pra que a gente possa evitar Tudo bem? Foi direto pra ninguém não, Mário Vocês são fogo, viu? Cássio, Davi Bem-vindo, gente Bom, então vamos lá Já entendi que o compasso Que o meu crescendo Tem que ter quatro compassos Já entendi que eu vou partir do meu piano E eu vou chegar no meu forte Maravilha Sei de onde eu estou Sei de onde eu vou partir Sei aonde eu vou chegar E quando eu vou chegar Tá? Agora a gente vai focar Em fazer esse crescendo Consistente E sem perder o som Fabiana, tudo bem? Bem-vindo A papo de flauteiro Pega a flauta aí Bora flautear junto comigo aqui Tá bom? Inclusive todo mundo Vamos lá Vou pegar aqui Uma nota confortável Tá? Tem que ser uma nota confortável Pra começar Eu gosto muito de começar Com a nota sol Que eu acho que é uma nota Nem muito grave Nem muito aguda É uma nota que sai com facilidade, né? Então acha a nota sol Uma nota sol que sai Sem esforço, sabe? Que você consegue tocar bem Com facilidade Então acha essa nota aí Excelente Então eu quero crescer desse sol Que é a mais so forte Essa dinâmica que eu falei Pra vocês tocarem Que é a dinâmica que sai Tranquilamente É um mede so forte Não necessariamente O meu mede so forte É o mesmo mede so forte Que vocês Que é o mesmo mede so forte De outras pessoas Porque cada pessoa Tem um tamanho Uma estrutura Tem uma facilidade Então não tem problema Se uma pessoa tiver Mais facilidade em tocar Um mede so forte Mais sonoro E outro mede so forte Menos sonoro Então tem que ser Uma dinâmica confortável Tá bom? Pensa nisso Achou a dinâmica confortável A gente vai aumentar A quantidade de ar Que a gente vai colocar Na flauta Logo Se eu vou soprar mais Eu preciso que esse ar Tenha por onde sair Tenha espaço Pra sair Certo? E eu não posso Aumentar Esse espaço Essa quantidade de ar Repentinamente Se não vai ficar Um acento Ou um forte súbito E eu tenho Quatro compasso Pra crescer E aí O que vai acabar? Vou morrer no segundo No terceiro compasso Morri Porque acabou meu ar Ou então Eu cresci Fiz o forte Que era pra ter acontecido Se você conseguir Deixar esse ar Passar E Não Sopra tudo De uma vez Esse é um Erro básico Isso sempre acontece Ver um forte Ver um crescendo Já cresce rápido Não Ver até onde Que é esse crescendo Se esse crescendo Até o quarto tempo Do quarto compasso Tem que crescer Até o quarto tempo Do quarto compasso No terceiro tempo Tem que ser menos Do que o quarto tempo Deu pra entender isso? Então um compasso antes Tem que ser menos Aí depois mais Mais até você chegar No objetivo E atentem-se aos tempos Também Às vezes Vocês leem partitura? Quem é que lê partitura? Comenta aqui pra mim Se vocês já sabem Ler partitura Tem algum conhecimento Quando a gente lê partitura Fica mais fácil De entender isso Quando a gente não lê Fica um pouquinho mais difícil Mas vocês conseguem Imaginar aqui comigo Que a gente tem As anotações da música E a gente tem As marcações Então a gente tem Todo o caminho Um mapa Eu falo que a partitura É um mapa Pra gente fazer a música É um guia Pra gente lembrar A música com facilidade Então a gente tem Que respeitar esse mapa Olha lá A Mari falando Que lê partitura Legal Então Já fica mais fácil Pra Mari entender isso Ela visualiza Na partitura Ela vê Ah, o crescendo Daqui até ali Decrescendo Daqui até aqui Então ela já mapeia Com mais facilidade Caso você não Leia a partitura Você pode Colocar Escrever as notas E colocar também Uma sinalização De mais De menos Pra você saber Onde que você vai Chegar Onde você vai Tirar um pouquinho Mas lembre-se De sempre respeitar Até o final Não só pra tudo De uma vez Se for o contrário Decrescendo Não tira tudo De uma vez também Lembre que tem que ser Progressivo Tem que ser gradativo Se o decrescendo Tem quatro compassos Até o segundo Compasso tem que ser Um pouquinho menos Que o primeiro O terceiro Compasso Um pouquinho menos Que o segundo E o quarto Compasso Um pouquinho menos Do que o terceiro Se eu já decresci Tudo no segundo Compasso Pra onde que eu vou sumir Até chegar no quarto Daí tem pausa Não tem mais pra onde ir Dá pra entender E mesma coisa Pro crescendo Se eu já Já coloco Toda a minha potência Todo o meu Meu forte Minha quantidade de ar Logo no começo Porque eu vi ali O crescendo E eu me empolguei Depois não tem pra onde ir Falta histórias Não fica agressivo Acaba o ar E não dá certo Então sejam bem Progressivos Vou até pôr aqui um Aliás Vamos fazer juntos E juntas Que tem a mulherada Da hora aqui Tô gostando de ver Então ó Vou pôr aqui Um andamento confortável Também Se a gente põe muito lento Quem tem Quem tá começando Pode ter dificuldade De conseguir fazer A nota longa Olha lá O André tá falando aqui Que está aprendendo A ler partitura Mas que ainda não consegue Ler bem Partitura é treino, né? Mas aos poucos Tem certeza que vai conseguir Continue praticando Continue treinando Um novo idioma Tá bom? Mas tem certeza que você consegue Ó Põe no andamento Que seja Tranquilo pra você Eu gosto Por volta de uns Setenta É, eu acho que setenta Tá bom Se for muito rápido Também não dá tempo De achar o som, né? Tá bom? Ó Então esse andamento E o que a gente vai fazer? A gente vai ter quatro tempos Se você conseguir fazer No sessenta Melhor ainda, tá? É que eu tô querendo ser Pensando em quem não Quem tá começando, né? Mas o ideal Pra mim é sessenta Eu gosto de usar sessenta BPM Pra fazer esses exercícios iniciais Vou pôr no sessenta aqui Aí a ideia é o que? A gente fazer Um crescendo De quatro compassos Então vai começar no piano Acha o seu piano Então você achou o mais ou forte? Tira um pouquinho Aí você vai ter o mais ou piano Aí tira mais um pouquinho E você vai ter o piano Então você vai começar Desse degrau Dois degraus abaixo Do mais ou forte E aí a gente vai crescer Até o forte Nesses quatro tempos Depois faz o contrário Do forte Pro piano Tá? Então quatro tempos Crescendo Quatro tempos decrescendo Deu pra entender? Vamos tentar? Quem tá com a falta aí? Comenta aqui comigo Que eu quero ver Quem tá com a falta Bora ver vocês fazendo Vocês falando Que tão fazendo exercício Ficou toda contente Toda feliz Contente Pimpona Vamos lá então Júlia, Everton Bem-vindos Andri Ai que legal Gente Vamos lá tocar então Nota o sol Quatro tempos crescendo Quatro tempos decrescendo Quatro tempos decrescendo A Cleisele falou Que tá com a falta Ai que delícia Maravilhosa Arrasou Isso aí Então vamos lá Nota o sol Primeiro acho É um sol Piano Lembrando que Quanto mais piano Sofre mais pra fora Quanto mais sorte Mais pra dentro Tá? Porque a gente Quer corrigir a afinação Então vamos lá Sol Achou forte Volta Vamos de novo Subiu Vai no limite Voltou Então esse é um primeiro exercício Vai no limite Da flauta Mesmo Tanto no piano Tá tão pra fora Que eu tô sobrando Tão pra frente Que não tá nem saindo som Dá pra entender isso Ó Tô sobrando bem pra fora Deixa eu virar de lado Vê se dá pra ver melhor Tá? Então é um pontinho Que você muda o ângulo Que sai som Não sai som Não sai som Não sai som Tá? De tão pianinho que tá Claro que daí você tem que tirar A quantidade de ar também Tá bom? E aí o forte é a mesma coisa Vai no limite Tá bem 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 no limite mesmo Você vê que a flauta toda Tá vibrando Você todo tá Com bastante ar Vibrando também Dá pra ver que até Eu deixo o ar subir Um pouquinho na bochecha Pra exagerar Pra ocupar mesmo Todo ar Todo espaço possível Com ar Que vai se transformar em som Não que é pra tocar Fazendo bochecha Tá gente? Não é pra tocar Fazendo bochecha Isso é um caso É uma exceção Porque a gente tá Indo além do limite Lembra? A gente falou assim Pra ir No limite na verdade É pra realmente forçar Não é pra tocar Fazendo isso aqui Mas é pra estudar Pra você conseguir Ir um pouquinho Além Forçar esse limite aí Né? E aí quando a gente for tocar A gente lapida Tá bom? A não ser que você queira Esse som Você queira essa Intencionalmente Na música Por conta do caráter Do estilo Do compositor Aí você quer usar esse som Aí você pode Né? Tá bom? Então vai no limite mesmo Como eu sei que tá no limite Aqui se eu soprar mais Ela vai pra cima Né? Você vê que já começa A ficar rasgado Completamente inusável Inusável Inutilizável Inutilizável Para a minha opinião Claro que talvez Uns contemporâneos Ele caiba, né? Mas Não é muito utilizável não Bom, entendeu esse exercício? Outra coisa Uma variação que vocês podem fazer É chegar No forte E aí achou o forte? Fica no forte Ó, assim Vamos lá Então começa no piano Quatro tempos Crescendo Constante Então você vai aumentando A quantidade de ar Cheguei lá em cima Arruma a configuração Da embocadura Soprando mais pra dentro Já que a gente tá tirando o forte Forte Quatro tempos E depois a gente volta Pode ser que te ajude Imaginar que você tá chegando Mais perto Você vai longe Então o perto É o forte E o longe É o piano Então você imagina Esse movimento Pode até fazer esse movimento Com o corpo também Pra te ajudar, né? Se te ajudar Mas cuidado Perder o controle da flauta Então vamos lá Fazer a segunda variação aqui Vamos lá Piano Agora forte Volta decrescendo Ah, eu adoro Esse peço aqui Adoro Divirta o rosto Óbvio que Se você puder Conseguir fazer Com o afinador Melhor ainda Porque daí a ideia é o quê? Você põe o afinador Assim Vou tentar tocar E mostrar Será que eu consigo? Ai meu Deus Ó Tá aqui o afinador Certo? Deixa eu afinar primeiro Então você tem que deixar Ali No 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 verdinho Deixa eu afinar Eu tô tentando Corrigir Tá do contrário Tá? Legal você ver Certinho, né? Porque eu fico tentando ver Aqui Aí dá o contrário Tá subindo Mas eu tô vendo Que tá descendo, né? Então eu tô corrigindo Na verdade é o contrário, tá? Mas vai pelo ouvido Que fica sempre mais fácil Pode pegar outra nota Né? Então por exemplo Você pega outra lá Deu pra entender isso aqui? Então você pode variar várias vezes Você pode fazer com várias notas E depois pode usar afinador Também com diapasão Então por exemplo Não tá lá aqui, né? Eu gosto de fazer com frequência grave Que eu acho que dá pra ouvir melhor Se eu não corri Ah, vou mostrar Se eu não corri Se eu não faço movimento aqui E só sopro mais Dá pra perceber como fica agressivo Fica feio, né? Vou pegar outra nota Sol Agora só ouça pra mais Sem corrigir Viu como fica quase um sol sustenido? Um lá bemol, né? Sobe bastante Não é isso que a gente quer A gente quer manter a afinação Pra gente ter que ter esse espaço E corrigir o ângulo Pra poder soprar mais Tá bom? Então ó Fica esses exercícios Soprar Fazer quatro tempos Subindo Crescendo Depois para quatro tempos Prepare Faz a descida Decrescendo Sempre lembrando De onde vocês vão sair E onde vocês vão chegar Depois Cresce Pausa Faz forte Quatro tempos Que ele trombone Pausa de quatro E prepara a descida Faz o contrário Tá bom? E depois Com o afinador Usando só o diapasão Onde você vê A dinâmica Onde você vê Que você tá Se tá subindo a afinação Se tá descendo E usando só o diapasão Que é a referência Pra desenvolver a percepção Tá bom? Deu pra entender? Espero que vocês tenham gostado Dessa live de hoje Se vocês têm alguma dúvida Vocês estão cachinhos Conseguiram fazer? Cléice Ellis Conseguiu fazer? Foi muito difícil? Me conte Quem mais tá aqui? Contem se foi fácil Se foi difícil Se conseguiu fazer Se não conseguiu fazer Se quiser É uma variação mais fácil Se bem que eu acho Que essas são Uma das mais fáceis Que eu conheço Tem um método também Muito bom Que é do Moise Delacionari T Só que não é o delacionari T É o que vem depois Do delacionari T Que ele faz Começa com a nota Fá Se eu não me engano Então você vai crescendo Fá, Sol, Lá, Sol Conforme vai subindo a escala Que é mais fácil Fazer o crescendo Na escala É natural É natural Mas natural pra gente O agudo soa mais forte Que o grave Então você pode também Ao invés de fazer desse jeito Você pode fazer Subindo a escala A ideia é Sempre ser constante Ser progressivo Você vai soltando o ar Aos poucos Vai colocando Cada vez mais ar na flauta Até chegar no ponto Que você quer E você vai tirando Gradativamente também Tá difícil Olha lá Que a Zé falou Que não foi fácil No piano Dá pra fazer Sem a flauta Também, tá gente Com a flauta Tá difícil Faz sem a flauta Tem que ser progressivo E o contrário Tá? Piano pra cima Grava pra baixo Piano pra cima Então Essa é a ideia Grave Forte Mais ar Pensa pra baixo Piano Menos ar Isso pra cima Tudo bem? Ah Que delícia Estar aqui com vocês hoje Fico muito feliz Com esses nossos encontros O papo de flauteiro Pratiquem bastante Crescendo e decrescendo Lembrem-se que é isso Que vai trazer variedade Pra nossa música Tá bom? É a gente conseguir Conseguir controlar a flauta Pra fazer Crescendo Decrescendo Piano Agudo Afinar em todas as regiões Em todas as dinâmicas Então quanto mais variedade tiver Seja de articulação Seja de sonoridade Seja de dinâmica Seja de cor no som Seja de tim Seja de cor Tudo Tudo A gente tem que ter variação Vibrato Tem que saber fazer variações Certo? E lembrando Passando aqui pra avisar vocês Lembrando não Porque eu não passei Esse recado aqui Tem novidades na academia Ai eu adoro novidades Gente Muitas pessoas me pediam No direct Um curso bem simples Pra iniciante Pra ir do zero Até a primeira música Coisas básicas Né? E a gente resolveu Fazer Né? Criar esse curso Pra essas pessoas Que querem ter realmente O básico ali Então daqui duas semanas Preparem-se Porque lá na Hotmart A gente vai lançar esse curso Que é do zero Até a sua primeira música Na verdade Você vai conseguir tocar Várias músicas Porque vai ter Uma apostila Só com músicas Que você pode tocar Com o conteúdo Que você vai aprender No curso Então Fiquem tranquilos Que sim Vai ter bastante música Tem playback Tem partitura Tem tablatura de notas Então tem todo o material Que vocês precisam É E vai estar disponível Daqui duas semanas Tá bom? E o valor do curso Se eu não me engano Era 97 ou 99 Agora eu não lembro Mas é por aí Tá? E aí vocês Tem a garantia Tem tudo certinho E espero que vocês gostem Espero que ajudem Muitos flautistas Então independente Se você quer Se tornar profissional Se você quer Fazer flauta por hobby Se você quer Tocar por missão Independente Você tem que dar O primeiro passo Você tem que querer Você tem que decidir E o primeiro passo Ele é o fundamental É o mais importante Né? E é muito importante Que ele seja Com alguém que entenda Do instrumento Que entenda Da flauta Que saiba Te orientar Da maneira certa Porque se não Você pode ter Muitos problemas E depois Para corrigir Esses problemas É muito mais difícil Então aprenda Do jeito certo Né? Invista Com alguém Que entende Que tenha conhecimento Que tenha experiência Para realmente Te orientar Da maneira certa E se você não pode Fazer aula ao vivo Se você acha Que por enquanto Você não consegue Fazer aulas presenciais Aulas online Ótima oportunidade Para você começar Será esse curso De flauta para iniciantes Tá bom? Então espero que vocês gostem Foi feito com muito Muito carinho Assim como tudo Que eu crio Aqui na academia E espero que ajude Muitos flautistas A começarem A dar esse primeiro passo Uma flautista Que a gente quer ser Que a gente quer Sempre melhorar E se tornar Né? A Mari tá falando Aqui que ela queria Ter visto Quando tava começando É gente Começa É o mais importante Eu também já Comentei com vocês aqui Que eu não comecei Com flautista Então eu sei Eu senti na pele Eu sei quanto isso é Importante Tirar um vício Depois de criado Depois de anos Eu comecei em 2005 Tá gente? Tocar flauta E de 2005 Até 2008 Foram 3 anos Tocando com a embocadura Errada Né? Nunca Não sabia Que era embocadura Relaxada Não achava Que tava tudo certo Porque Era como eu conhecia Todo mundo tocava Daquele jeito Mas nunca tive Um professor Experiente E profissional Do meu Do meu instrumento Né? Então eu fui fazendo O que eu via E tava saindo som Pra mim Tava ótimo Só que eu fiquei limitada Cheguei num ponto Não conseguia mais melhorar E aí Que eu percebi Que eu tinha que dar Alguns praços Pra trás Pra conseguir voltar A andar pra frente Então Se vocês querem Aprender flauta Comecem já Do jeito certo Tá? E investindo Ó 100 reais Pra ter acesso Pra um curso De um ano Gente 100 reais Se você for dividir Isso Pelo ano Não dá nem o que? 10 reais, né? Dá bem menos De 10 reais por mês Então É É Você querer Você decidir Tá? Se a gente fica Se a gente não quer Enquanto você não decidir Você não Decidir realmente fazer Você vai criar desculpas Seja Que o investimento é alto Seja que Você não tem recurso agora Seja a falta de tempo Seja a sua idade A gente cria desculpas Então Não tem Por que você Criar desculpas A gente Na academia A gente faz de tudo Pra tornar realmente Esse conhecimento Acessível Que vocês estudem Fico muito feliz Quando vocês Compartilham comigo O retorno O feedback de vocês Falando Que estão estudando Que estão sentindo Diferença Só o papo de flauteiro Tanta gente Já me vem Comentar comigo Que assistiu Um papo de flauteiro E já sentiu diferença Então imagina Esse aqui é o conteúdo gratuito Imagina lá No nosso conteúdo pago Que a gente entrega Muito mais Que tem esse acompanhamento Mais próximo, né? Então É isso Espero vê-los aí Olha lá Fabiano falou Que está super ansioso Para esse curso E que vai adquiri-lo Com certeza Fabiano, eu vou ficar muito feliz Em ter você como aluna E te orientar Nessa jornada flautística A Mari falando Que demorou quatro meses Para tirar um som Para achar o invocador Porque ela tinha um DVD É isso, Mari? Gente Não dá Tem que aprender Como profissional, tá bom? Mas eu estou aqui Para orientar Tudo que estiver Ao meu alcance Tenho os papos de flauteiro Não pretendo parar Com o papo de flauteiro Porque eu gosto muito Me faz muito bem Trazer esses conteúdos Aqui para vocês Claro que dentro Dos meus cursos pagos Eu entrego muito mais Tenho esse acompanhamento próximo Tenho feedback individual Tenho essa orientação Então É uma entrega Totalmente diferente Mas Se você Não pode Investir agora Aproveite esse espaço Aproveite as lives Aproveite os conteúdos Que estão aqui Estão no YouTube Para que você Aprenda Né? E depois Quando você puder Ter uma orientação Para você Aí você vê Se você aprendeu Se você conseguiu Fazer certo Uma coisa É você aprender o conteúdo Outra coisa É você pôr na prática Na hora de pôr na prática Você confunde uma coisa Que você nem sabia O professor ensinou Mas você não percebeu Que você estava fazendo aquilo Que o professor tinha falado Para não fazer E você repetiu aquilo Então uma coisa É você fazer Você assistir a aula Outra coisa É você fazer Outra coisa É fazer do jeito certo Então Para fazer do jeito certo Nos terceiros Terceiros estágios É bom É muito importante Ter uma orientação Alguém te olhando E supervisionando O que você está fazendo Para garantir Que você esteja fazendo Do jeito certo E que você não esteja Se sabotando E acabando Perdendo tempo Porque daí Você está aprendendo Do jeito errado Vai ter que gastar O dobro de tempo Para aprender do jeito certo Ai meu Deus do céu Olha o chicotado Mais de amor Vê o chicotado aqui É do bem É para orientar vocês Eu queria estar Chicotado aqui Lá atrás Porque daí Eu já ia ter entendido Que o negócio Tinha que ser De outro jeito Tinha que ser diferente Gente Muito obrigada Pela parceria de vocês A Mari está falando aqui Que ela Que ela demorou Quatro vezes Para tirar o som Para achar a embocadura Que na época Nem tinha internet Então hoje Tem acesso a tantos cursos Tanta coisa Tanta informação Mas volto naquilo Que eu falei Não é conteúdo bom Não vai te fazer Um flautista bom Conteúdo é bom Mas na prática Você tem que ter Orientação para você Porque tem que ter O remedinho A poção A poção não A porção Do remédio Para você O que eu falo Para a Mari na aula É diferente Totalmente diferente Que eu falo Para a Cris Eeren na aula Porque são pessoas diferentes Tem estruturas Diferentes Tem facilidades Dificuldades Vontades Sonhos Objetivos diferentes Então eu não posso Ensinar a mesma coisa Não posso seguir O mesmo caminho A minha orientação Tem que ser diferente Minha orientação Minha visão Tem que ser diferente Então às vezes Então às vezes Para ensinar o mesmo conteúdo O caminho Precisa mudar Por isso que é importante Ter essa orientação De alguém Que saiba Que conheça Para olhar para você E te ajudar Tá bom? Gente, muito obrigada Vocês Eu adorei o nosso encontro Espero que vocês tenham gostado Pratiquem bastante Os crescendos Decrescendos E lembrando que tem Um curso gratuito Esse é outra coisa Nada a ver com o que eu falei Do Falta para Iniciantes Esse é um curso gratuito Sobre sonoridade Então a gente vai falar Tudo, tudo, tudo Só sobre sonoridade Não vou ensinar Coisa básica Da falta de montagem Limpeza Nada disso Isso aí A gente fez no desafio Da Anterior Desafio no Floteando Que a gente acabou De fazer Mas agora vai ser diferente A gente vai falar Só sobre sonoridade Então vai ter Sonoridade Vai ter módulo de dinâmica A aula de dinâmica Sobre tudo de dinâmica Exercício Bom na massa Vai ter Vibrato Então como ter Variedade de vibrato Vai ter Tinha mais alguma coisa Afinação Não tem como falar De som sem afinação Som e afinação Para mim É primordial Som e afinação Tem uma qualidade de som E conseguir controlar a afinação Então vai ter aula Sobre isso No minha bio Na minha bio Aqui tem um link Para vocês já fazerem A sua inscrição Para o próximo Curso gratuito Que a gente vai fazer Então já Ativa lá Já faz a inscrição Para garantir Que você vai receber As informações De como vai funcionar Receber material de apoio Receber o link Receber tudo que você precisa Para participar desse curso Gratuito E conhecer um pouquinho Da minha metodologia De como que eu ensino Como eu entendo a flauta Como eu toco Como eu estudo Como eu ensino E como é a forma certa Para que você avance Evolua Mais em menos tempo Tá bom, gente? Ah, que delícia A Mari falou que a maior dificuldade É não saber o que está errando Exatamente Quando não tem um professor Não tem alguém orientando A gente não sabe O que a gente está fazendo A gente acha que está certo Porque a gente entendeu E a gente está tentando Só que a gente não tem Essa experiência Essa visão de alguém Que já fez aquilo Que já passou por aquele caminho Orientando E corrigindo, né? Então essa correção É muito importante Tá bom? Que legal que vocês Têm essa consciência aqui Tá bom? Gente, muito obrigada Beijo Não quero que essa live Fique muito longa Mas como eu falei Foi um prazer imenso Vejo vocês Nosso próximo papo De flauteiro Lá no Telegram Que a gente está Decidindo os temas Que a gente vai Que a gente está abordando aqui Então se você quiser Participar também Do grupo do Telegram Me manda mensagem Que eu já mando o link O convite pra vocês, né? Entrarem lá também Pra gente conversar E ter esse papo mais próximo Do que aqui no Instagram Aqui no Instagram Eu não consigo ser tão próximo assim Mas lá a gente consegue Ter esse papo mais próximo Tá bom? Bons estudos pra vocês, flautistas Boa semana Nos vemos semana que vem Nosso próximo papo de flauteiro Ai, que delícia Beijo Tchau, tchau Tchau